Olá, amigo! Bem-vindo à 16ª edição de Espiritismo Agora, nesta série Mediunidade, uma série criada para estudarmos alguns capítulos do livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec em 1861. Nesta série, estamos tendo a oportunidade de criar um roteiro para abordarmos aspectos interessantes sobre os fenômenos chamados mediúnicos e também os fenômenos não mediúnicos. Hoje, vamos abordar um assunto que é do conhecimento de todas as pessoas, mas o assunto é conhecido, porém é preciso uma explicação doutrinária a respeito dele. Estamos falando de clarividência, que muitas pessoas confundem com vidência e nesta confusão, sem saber o que é um fenômeno, o que é o outro, acaba até mesmo confundindo se clarividência é ou não é um fenômeno de ordem mediúnica. E nós já estamos mostrando aí para você que na tela está aparecendo lá o nome clara evidência, fenômeno não mediúnico. E, para tanto, nós vamos examinar hoje essa matéria dentro do ponto de vista da doutrina espírita e de acordo com o que foi possível capturar dos estudos feitos por Allan Kardec. Allan Kardec examinando esse assunto, porque existem várias denominações na França e em toda a Europa a respeito desta matéria, então ele aborda clarividência, dupla vista, vista dupla e vista psíquica, porque é assim que vai sendo textualizado o assunto, mas aí você deve anotar em seu caderno e nas suas observações o seguinte, clarividência é o mesmo que dupla vista, o mesmo que vista dupla e o mesmo que vista psíquica. Quando você ler esta palavra ou estas palavras, entenda que nós estamos falando a mesma coisa, do mesmo assunto, do mesmo objeto. Clarividência. O que é clarividência? Clarividência é a faculdade de ver acontecimentos do mundo material. Preste bastante atenção para aprender um pouco a respeito desta matéria com Allan Kardec. Clarividência é uma faculdade que os seres humanos possuem de observar, de ver antecipadamente ou não, acontecimentos do mundo material. Tanto faz se no passado, no presente ou no futuro. Um clarividente pode observar acontecimentos que já passaram, acontecimentos que estão ocorrendo e ele não está presenciando, e acontecimentos do futuro. Interessante isto, porque nós, falando do futuro, nós temos que entender o que é ultrapassar a linha do tempo e observar fenômenos que, segundo a ciência, ainda não aconteceram. Vamos, então, começar dizendo que quem possui esta faculdade não é médium. Nós não devemos dizer que uma pessoa é médium clarividente. Não, porque se for um clarividente, não é médium, porque está evidenciando um tipo de fenômeno que não tem nada a ver com mediunidade. Mediunidade é um fenômeno em que o médium é intermediário dos espíritos. O médium vidente, por exemplo, somente vê espíritos conforme nós vamos citar. Não existe, portanto, médium clarividente. E clarividência não é mediunidade. Isso nós precisamos repetir muitas vezes, porque existem muitos e muitos livros espíritas e muitos e muitos livros não espíritas, fazendo esta confusão, dizendo de clarividência como se fosse uma faculdade mediúnica. Portanto, o médium clarividente não tem, no exercício dessa atividade, o teor mediúnico. No livro dos espíritos, Allan Kardec vai escrever um pouco sobre esta matéria. São várias perguntas e respostas. E juntando essas perguntas e respostas, nós temos o início do estudo a respeito da clarividência, porque ele vai conversar, fazer perguntas a respeito da capacidade de uma pessoa que tem essa visão à distância, de observar fatos que estão acontecendo, o que irão acontecer, mas como se ele, o agente encarnado, estivesse participando. É por isso que chama-se clarividência. No livro A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 14, aliás, esse capítulo nós recomendamos sempre a todas as pessoas que gostam de estudar a doutrina espírita. Esse capítulo, esse texto que Allan Kardec escreveu, é um dos mais importantes da literatura espírita, para explicar como funcionam todos os fenômenos. Fenômenos, todos os fenômenos são produzidos, e nesse capítulo, então, nós vamos ter a oportunidade de observar a origem de tudo, em termos dos fenômenos. Porque o capítulo 14 do livro A Gênese trata de fluidos, e fluidos é um tipo de matéria. Aliás, Allan Kardec designou com esse título, fluidos, todo o tipo de matéria que ainda não é conhecido pela ciência. Todos os estados da matéria, porque o mundo da ciência só conhece quatro estados da matéria. Os demais são desconhecidos, e o Espiritismo, então, chama de fluidos todos os demais estados da matéria que não são conhecidos. Nós estamos falando de clarividência que tem a ver com fluidos, conforme nós vamos observar. E nesse capítulo, então, Allan Kardec tem a oportunidade de dar explicação a fatos considerados sobrenaturais. Por que? O que não era considerado como natural, era considerado como sobrenatural. O Espiritismo surgiu para explicar que não existem fatos sobrenaturais, porque tudo é da natureza e tem uma explicação natural, à luz da ciência. Só que a ciência comum ainda não pode enveredar, ingressar no estudo circunstanciado com equipamentos apropriados para examinar esses eventos. E a doutrina espírita, então, está aí avançando essa consideração da ciência, já ingressou nesses estudos e está apresentando, discorrendo a respeito desses fatos. Como é que acontece um fenômeno de clarividência? Essa é uma pergunta que tem uma resposta à luz do conhecimento espírita. Para explicar isto, é necessário conhecer os ensinamentos do Espiritismo sobre o perispírito. Por quê? Porque o perispírito é formado de fluidos. Lembram-se que eu falei agora há pouco do capítulo 14 do livro A Gênesis. Quer dizer, nesse capítulo nós vamos ter essas explicações. E em segundo lugar, é preciso conhecer os ensinamentos da doutrina espírita sobre esse tipo de matéria que o mundo ainda não conhece e o Espiritismo chama de fluidos. É uma designação da doutrina espírita. O perispírito, diz Allan Kardec, é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. Traço de união quer dizer que é o ponto de conexão, que faz a união dos dois estados. E é por ele que o Espírito encarnado está em contínua relação com os Espíritos. Só podemos nos relacionar com os Espíritos porque colocamos em ação aí o nosso chamado corpo espiritual ou corpo fluídico, que a doutrina espírita chama de perispírito, que é bem apropriado às suas necessidades com o que se passa. Origem, natureza, as propriedades do perispírito. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual ou perispírito que se deve procurar a causa da clarividência. Por que nós estamos falando isso? Naturalmente você já conhece algumas teorias e algumas doutrinas que dizem que nós possuímos uma terceira visão, não apenas essa que nós temos dos sentidos, e que essa terceira visão é responsável pela visão das coisas do futuro. A doutrina espírita mostra isto com muita propriedade de como funciona essa capacidade de ver acontecimentos do mundo material, porque entra em ação aí o perispírito e entra em ação também os fluidos. O perispírito, então, a partir de agora vamos falar um pouco dele para esclarecer como que na clarividência o indivíduo pode, o agente encarnado pode fazer a observação desses eventos. A origem do perispírito está no fluido universal de cada planeta, porque cada planeta tem a sua ambiência fluídica formada exatamente de acordo com a qualidade dos pensamentos dos seus habitantes. Em todo o planeta Terra, a união dos pensamentos dá essa qualidade fluídica que nós temos aqui na Terra. As propriedades dos fluidos e também do perispírito de expansibilidade, de retrabilidade, de maleabilidade e penetrabilidade. Expansão pode expandir, retração pode retrair-se, pode encolher-se, de maleabilidade pode moldar-se ao ambiente, e penetrabilidade pode penetrar os chamados corpos sólidos, parede, por exemplo, o fluido e o perispírito. O nosso perispírito nós podemos usá-lo penetrando, ultrapassando as paredes. E a função primordial do perispírito é realmente servir de ligação, por isso que Kardec usa a palavra traço de união entre o espírito e a matéria. Ele tem parte componente da matéria como nós conhecemos e parte da matéria que nós ainda não conhecemos, que no caso são os fluidos, chamados fluidos espirituais, por exemplo. E o conceito que o Espiritismo dá é de que é necessário ter esse tipo de traço de união e, portanto, forma o corpo fluídico do espírito, que tem a forma, o formato do corpo físico. Quando a gente vê, é possível ver em alguns momentos, em alguns casos especiais, o perispírito de uma pessoa, nós vamos ver exatamente na forma do corpo físico dessa pessoa. O clarividente, então, ele expande o seu perispírito e ele se reporta ao passado, ao presente e ao futuro. Olha o que estamos dizendo. O clarividente, a pessoa que é capaz de ver acontecimentos do mundo material, ela expande, cria uma expansão do seu perispírito. Cada um de nós faz isso com naturalidade, na normalidade da nossa vida. Nós expandimos o nosso perispírito ou retraímos. Quando a gente está em condições de, por exemplo, ver uma pessoa amiga, uma pessoa que por nós é muito amada, esse fato de expansão nossa cria também a expansibilidade do nosso perispírito. E quando a gente vê uma pessoa que nós não gostamos, nós criamos, ao contrário, uma retração perispiritual. Isso é natural. É assim que funciona. Um clarividente, ele está sempre expandindo o seu perispírito e vai ao lugar, aos locais, onde estão ocorrendo esses acontecimentos. Tanto faz no passado, como no presente e também como no futuro. Todos os seres humanos, todos, sem nenhuma exceção, possuem perispírito. Vamos repetir. Todas as pessoas possuem o seu perispírito. E estão sempre na razão direta da forma do seu corpo físico. Todos os seres humanos possuem clarividência. Possuem clarividência. Todos os seres humanos possuem clarividência. Alguns possuem a clarividência em ponto bem pequenininho, porque não exercita, não faz funcionar. E outros realmente têm a possibilidade de capturar ou captar acontecimentos da vida material. Esse fato é muito interessante. Todos os fenômenos que ocorrem com certa frequência na nossa vida têm como respostas a clarividência de você encontrar, de pensar em uma pessoa, de reencontrá-la. Nós vamos dar futuramente alguns exemplos a respeito disso. Bem, agora chegou o momento de pedir a você que mantenha conosco uma correspondência. Se inscreva para Espiritismo Agora a série Mediunidade. Faça as suas perguntas e as suas observações também. Pela sua atenção, simplesmente dizer muito obrigado e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto